Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor presbítero André Sanches. Estamos começando mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, nosso espaço precioso aqui na internet, para a gente aprender questões interessantes da Palavra de Deus com a simplicidade que você deseja, que você precisa, mas sem deixar de lado a profundidade do texto bíblico. Então nós vamos aprender bastante aqui juntos, já temos aprendido. Não sei quantos vídeos você já assistiu, mas se é o primeiro, eu não sei se você me conhece, mas eu já estou aqui, olha só, há mais de 10 anos escrevendo aqui no site esboçandoidezes.com. Então se for a primeira vez que você está me vendo aqui, depois dá uma passadinha por lá para conhecer mais o nosso trabalho. Se você já é meu leitor, meu ouvinte, já acompanha bastante o trabalho, então vamos para mais uma pergunta respondida para a glória do nosso Deus. E claro, sempre deixe o seu like para abençoar o nosso trabalho, dá o joinha lá no vídeo, deixe o seu comentário também no final, tá bom? Vamos lá então? Olha só. A pergunta de hoje é muito legal e interessante. Vamos ler e vamos aprender bastante. Gostaria de entender melhor os significados e diferenças que a Bíblia faz quando ela usa as palavras oração, súplica, petição, clamor para mencionar a forma como um crente ora a Deus. Quais seriam as diferenças entre essas palavras e o que elas significam de forma prática na vida dos crentes? Olha que legal. Não sei se você já pensou nisso, mas de fato a Bíblia fala muito de oração, de súplica, de petição, de clamor. E aqui o nosso leitor fez essa observação interessante e nós vamos então extrair da palavra de Deus os significados dessas quatro expressões e a diferença entre elas. Então nós vamos responder a seguinte dúvida hoje, qual a diferença e significados de oração, petição, clamor e súplica. Mas antes dessa resposta, quero te convidar a participar do meu curso Conheça Sua Bíblia de Capacapa. Quero que você estude comigo, aula por aula, capítulo por capítulo, começando de Gênesis. Nós vamos estudar aulas bem legais, dinâmicas, com explicações em vídeo, ok? Então se você está interessado, quer conhecer, quer entrar com a gente nesse curso abençoado, aqui na descrição do vídeo tem um link para você conhecer. Também no comentário aqui eu deixei fixado para você conseguir acessar rapidamente. Se você estiver vendo o nosso vídeo no site, um pouquinho acima aqui você consegue também acessar a página do nosso curso. Aqui na tela está a parte de dentro dele, por exemplo, aqui a aula de número 4, onde nós estamos trabalhando ali Gênesis capítulo 6, a questão dos anjos, né? Se eles tiveram relações com as mulheres. É bem legal, trabalhamos questões difíceis, interpretação de texto, geografia. Olha, vale a pena, vale o investimento e é muito, muito baixo, tá bom? Vamos então à nossa resposta do estudo de hoje. Primeira coisa a trazer à nossa mente é que a Bíblia fala muito e de muitas formas sobre a oração. Sobre essa forma de comunhão que Deus nos deixou, né? Da gente se conectar a Ele. Então a oração é algo muito, mas muito importante na vida de qualquer crente. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar no estudo sobre oração é que oração é como se fosse um tipo de oxigênio do crente. É muito importante para a vitalidade, para a comunhão, para o crescimento de cada crente. Agora pensando nisso, nós vamos então partir para a análise dessas quatro citações. Vamos começar primeiro com oração, que é então aquela mais básica citação. E o que é oração, né? Uma das definições mais simples é que oração é quando a gente fala com Deus, quando a gente dirige a Ele palavras e até mesmo pensamentos. Ela pode ser feita, por exemplo, em particular, ou também nós podemos fazer oração em público, na igreja, por exemplo, orando em voz alta. Ela pode conter no seu conteúdo pedidos, agradecimentos, intercessão pelos outros, etc. É o ato mais simples que nós temos de comunicação com o nosso Deus. E ela é citada na Bíblia como um ato de comunhão, de intimidade com o Senhor. E também, como eu deixei para a gente aqui, nesse texto de Mateus 21, 22, ela é muito incentivada na palavra. Olha que interessante. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Então observe que a oração, então, é essa forma mais simples de comunicação com o Senhor. E aí, nós vamos ver também que a Bíblia nos deixa aqui um conselho interessante sobre oração, que é aquela oração contínua, orai sem cessar, ore todo dia, ore sempre. Paulo nos orienta aqui em 1 Tessalonicense 5, 17, perfeito? Então o significado de oração é esse, esse ato de comunicação mais simples possível. Não precisa ter palavras super bonitas, rebuscadas. É a forma mais simples de se comunicar com o nosso Deus. Em segundo lugar, vamos avaliar agora o que é a petição. Então olha só que interessante. Aqui no Salmo 119, versículo 170, o salmista diz o seguinte. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Então veja, a petição, essa palavra vem de pedir. Então são os pedidos feitos a Deus dentro da nossa oração. A maioria do conteúdo das nossas orações, geralmente costuma ser de petições a Deus. Pedimos saúde, pedimos por outras pessoas, pedimos ajuda em momentos difíceis. A petição, ela é incentivada na Bíblia e inclusive nós observamos que vários autores bíblicos pedem. Lá em Mateus 21, 22, eu não coloquei na projeção aqui, a gente vê que a Bíblia nos dá incentivo e abertura e liberdade para pedir as coisas a Deus. No entanto, é bem interessante que a Bíblia também, ela traz aqui dentro da petição um alerta para cada um de nós que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Olha só, está falando de pedir, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, existe uma forma correta de se pedir a Deus e essa forma é quando nós oramos segundo a vontade do Senhor. Crendo no Senhor, mas respeitando a vontade dEle. Então, a petição, ela sempre tem essa forma de pedidos. A gente encontra bastante esse tipo de oração dentro da palavra de Deus. Terceiro lugar, nós temos aqui o clamor. E aí, nós temos muitos textos também que trazem essa palavra clamor. Eu citei aqui, para a gente usar de exemplo, Lamentações, capítulo 3, versículo 56, que diz o seguinte, olha, Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Então, qual que será a diferença do clamor para as outras formas de oração e petição? O clamor, ele vem da palavra clamar, e dentro dele nós temos diversos significados. A gente vai ver que na Bíblia é um tipo de oração mais urgente. É um tipo de oração, geralmente, feita em momentos difíceis, complexos da vida. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, por exemplo, lá no Salmo 130, depois você pode dar um pause aí e abrir, você vai ver que o salmista, ele implora pela ajuda de Deus das profundezas, ou seja, de uma situação extremamente grave que ele estava passando. Ele clama pela ajuda do Senhor. Lá também, no Salmo 31, depois você pode também verificar, 31, 22, nós temos o que ali? O clamor apresentado como um grito de socorro a Deus. E aí, eu separei um texto bem interessante aqui, de Jonas, capítulo 2, versículo 2, que mostra o profeta, usando o clamor a Deus, um grito, um pedido urgente, um implorar a Deus, para que Deus o livrasse da morte, quando ele foi tragado pelo grande peixe. Observe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Então, observe, situações muito complexas, apavorantes, nós observamos que os personagens bíblicos utilizam o clamor. Então, o clamor é quando nós chamamos o nosso Deus, quando gritamos por ele como alguém que precisa de um socorro urgente do Senhor. Quando nós imploramos pela intervenção dele em algo muito, muito importante, urgente e necessário para a nossa vida. Então, geralmente o clamor, ele vem também muito carregado de emoção. Então, é bem interessante essas diferenças pequenas dessas formas de orar. E, por fim, para a gente caminhar aqui para o final, nós temos a súplica. E aqui, um texto bem conhecido, Filipenses 4, versículo de número 6, que diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, olha que interessante, pela oração e pela súplica. Então, nós temos aqui uma forma dentro da oração de falar com Deus, que é a súplica. Então, a súplica é um ato de pedir com humildade e perseverança. O que significa isso? Significa que aquele que suplica, ele sabe que precisa daquilo que pede, mas sabe também da sua posição diante de Deus, quem ele é, seus erros, sua incapacidade, sua dependência. Então, isso faz com que a pessoa que suplica, ela sempre tenha diante do Senhor um coração quebrantado e humilde quando ela ora, ok? Então, a súplica traz também dentro dela um pouquinho de clamor, uma urgência, um grito, um pedido muito necessário, uma esperança de intervenção, de uma ajuda de Deus. Então, nós observamos que a súplica, ela traz um coração totalmente voltado para o Senhor, como de fato ele deseja, como de fato ele quer na vida de alguém que está orando para ele. Então, nós vamos concluir agora dizendo o seguinte, Deus não se impressiona com palavras bonitas, pois vê o coração daquele que ora. Portanto, nós devemos buscar a cada dia nos apresentar a Deus com intimidade, usando a oração, a súplica, que exige ali um coração humilde diante de Deus, perseverante, ou seja, insistente na oração. O clamor, a petição. No entanto, a gente sempre deve ter um coração humilde que deseja se relacionar com o Deus da bênção e não sermos apenas pedintes, egoístas, que desejam apenas um pedido resolvido, que desejam apenas a bênção de Deus e mais nada. Nós precisamos buscar muito mais o Deus da bênção do que a bênção de Deus. Deus, ele não deseja que a gente, entre aspas aqui, tente usá-lo para conseguir aquilo que a gente quer, porque de fato ele não vai permitir que isso aconteça. Por isso, aquele que ora, aquele que suplica, aquele que pede, aquele que clama, ele deve ter sempre um coração muito bem fundamentado na palavra, com muita humildade na presença do Senhor. Bom, fechamos por aqui. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para que novos vídeos sejam enviados para você sempre que a gente gravar. A gente está gravando aqui quase todo dia, vídeo novo, tá bom? Então aproveite, inscreva-se aí. Não sei se você sabe, mas para se inscrever, abra aí o YouTube, coloque o seu e-mail do Google, a sua senha, pronto, já vai estar dentro do YouTube, aí você consegue se inscrever e receber as notificações. Dê um joinha e diga aqui nos comentários se você gostou, se você aprendeu alguma coisa nova, algum assunto que você quer que eu grave aqui, que nós estaremos lendo e às vezes eu não consigo responder, por causa da quantidade de comentários, mas estou lendo aí todos que vão chegando, pelo menos isso, e trazendo conteúdos novos para a gente poder, cada dia mais, crescer o conhecimento do Senhor. Então, até o próximo estudo. Fica com Jesus!